E Cabo Verde está sob o alto risco de um possível surto de gripe aviária, doença viral e altamente contagiosa, que neste momento afeta países vizinhos como Senegal, Mauritânia e Nigéria. Embora sem suspeita, a Direção-Geral da Silvicultura e Pecuária acompanha de perto o evoluir da situação na região e prepara medidas para fazer face a um eventual surto. O alerta do ressurgimento da gripe aviária altamente patogênica nos países da África Ocidental chegou do Centro Regional da Saúde Animal e deixou muito preocupada a Administração Veterinária Nacional. A Annalina Barros, Diretora dos Serviços de Pecuária do Ministério da Agricultura e Ambiente, explicou os riscos acrescidos da doença aparecer em Cabo Verde e o seu alto grau de contágio de humanos. O contágio vem pelo contato das pessoas ou das aves domésticas com as aves migratórias, porque são eles os portadores do vírus e são assintomáticos, não há doença. Então, o que é que se passa? Cabo Verde está na encruzilhada entre os três continentes e depois está na rota de aves migratórias. Então, isso quer dizer que Cabo Verde é um país tanto de risco, de risco. É claro que até agora nunca houve suspeita da gripe aviária. E o que nos preocupa muito é que essa doença é zoonócica, é transmissível para o homem. Pelo que defende ações conjuntas com as autoridades da saúde, para uma abordagem única num plano de contingência em atualização, para prevenção, controle e luta contra a gripe designada H5N1. O que é que nós estamos a fazer neste momento? É concluir o nosso plano de contingência, é reforçar a vigilância epidemiológica no terreno, e é formar, é começar, portanto, vamos iniciar em breve ações de formação, capacitação dos técnicos de terreno, dos médicos veterinários, dos agentes da saúde, dos técnicos da proteção civil, todos os parceiros que, portanto, que numa eventualidade, portanto, se surgir, portanto, um surto, vão, portanto, juntamente conosco e combater, portanto, essa doença. E também estamos a pensar, portanto, a adotar o laboratório de capacidade de diagnóstico serológico, portanto, de casos suspeitos. Deixou recomendações à população, já que o principal fator de risco é a criação de aves soltas que podem entrar em contato com aves migratórias infetadas pelo vírus. É aconselhar os criadores de confinarem todas as aves domésticas, é reforço das medidas idiosanitárias e de biossegurança nas instalações avícolas, sobretudo, portanto, as explorações avícolas semi-industriais e industriais, evitar contato das nossas aves com as aves migratórias. E depois, é não tocar as aves mortas. Alerta ainda pelo facto da gripe aviária ter sintomas idênticos aos da Covid-19 e uma pandemia desta doença pode ser ainda mais grave. E depois, eu acho que eu estou a ver.